Música Milhões de órgãos e tecidos são usados em transplantes e outros procedimentos médicos todos os anos. O caminho tradicional para um transplante é entrar uma lista de espera, mas milhares de pessoas morrem antes de conseguirem ser transplantadas. Devido a essa espera, que pode ser eterna, algumas pessoas desesperadas, e com dinheiro, recorrem ao mercado negro em busca da salvação. Um site reuniu informações do FBI sobre os preços de venda dos diferentes órgãos humanos. Confira alguns. Mas antes disso se inscreve no canal e dá bastante like para ter parte 2 e então vamos lá. Escalpo, R$ 1.145,00. Fígado, R$ 296,277. Rim, R$ 494,341,60. Pele por, polegada, R$ 18,86. Coração, R$ 224,529,20. Par de olhos, R$ 2.877. Litro de sangue, R$ 635,85. Vesícula biliar, R$ 2.300,00. Caveira com dentes, R$ 2.264,16. Intestino delgado, R$ 4.752,84. Baço, R$ 958,49. Artéria coronária, R$ 2.877,37. Ombros, R$ 943,40. Estômago, R$ 958,49. Mal e antebraço, R$ 726,418. Todos os anos, centenas de pessoas morrem à espera de um transplante de órgãos no Brasil. Em 2015 foram mais de 2 mil mortes. Há atualmente mais de 30 mil pacientes aguardando um transplante. Segundo o relatório da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, hábito. O comércio de órgãos é ilegal em todos os países, exceto no Irã. No entanto, mais de 2 milhões de produtos derivados de tecido humano são comercializados todos os anos no Brasil. Esse foi um relato dos preços dos seus órgãos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, mete o dedo no like e se inscreve no canal para dar aquela moral legal. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!